Legal. Aproveitando o momento musical aqui, a gente já que tá em clima de cantoria, eu quero propor um jogo que a gente costuma fazer aqui no The Noite. Você topa? Ai, meu Deus. Lembra aquela vez que a gente fez o jogo do Twitter? Aham. Ah, mas esse jogo é de família. Não, tudo bem, eu topo. É normal. O nome do jogo é Quem Desafina é Corno. Ai, meu Deus. Essa é a prova Quem Desafina é Corno. Sandy, você é afinadíssima, uma das pessoas mais afinadas que eu já ouvi, mas eu quero saber se você consegue se manter afinada diante dos desafios que nós preparamos aqui no palco pra você. Tá. É muito simples, é só você cantar, mantém a afinação, porque lembrando, quem desafina é... Corno! Legal! Será que eu sou corno? Tem ótimas provas preparadas aqui, tá legal? Tá bom. Pode começar a cantar que eu vou chamando as provas. Vocês vão sentar na música? Vão. Hoje já é quinta-feira E eu já tenho quase três dias Vamos lá, a primeira prova, você tem que continuar cantando, mesmo com a presença asquerosa dos nossos Bom Bom Boys. Só em minha pressa de ser Tudo o que eu queria ser Mais tempo pra me descer Ela passou no teste, ela passou mais uma prova agora. Eu quero ver. Ela não pode desafinar enquanto protege o Pikachu das pokebolas. Tem que proteger o Pikachu. Vai lá, protege ele. Vai lá, vai lá. Eu tenho que proteger o Pikachu das pokebolas. Não pode deixar pegar as potebolas. Eu não posso deixar. Vai lá, sem desafinar. Aí. Tá lá, tá lá. Hoje já é quinta-feira Ok. Ela passou, ela protegeu. Cai fora daqui. Olha, na penúltima etapa, você vai cantar, mas enquanto isso, você tem que se preparar, porque vai levar um grande susto em qualquer lugar. Pode ser do teto. Agora, entra. Vai, assusta ela. Vai. Aê. Ok, não tem susto. Era pegadinha. Tá legal? Mas você parou de... Continua. Você não pode parar. Eu quero ver se você desafina com barofa na boca. Então já é pra fazer. Não tem problema. Ok, né? O tempo vai... Ok. Ela não desafinou, pessoal. Ela não desafinou. Provada. Fica claro aqui pra todo o Brasil que Sandy não é corna.